calma, calma aí, quero fazer oração para você, eita glória, quero orar por você, quero fazer uma oração por você, amém? eita glória, aleluia, seja Deus, que maravilha, quero aqui orar agora, neste momento, para a sua vida, amém? antes de orar, quero aqui meditar, nesta palavra poderosa, do Senhor Jesus, lá em Salmos 4, versículo 1, diz assim, ouve-me, quando eu clamo, ó Deus, da minha justiça, na angústia, me desce largueza, tem misericórdia de mim, e ouve a minha oração, eita glória, amém? então, vamos clamar o Senhor, vamos orar o Senhor, para que o Senhor venha ter misericórdia de nós, para que o Senhor venha nos ouvir, e para que Deus, Ele venha nos dar sabedoriações adversas, situações, que muitas das vezes, que tenta nos tirar da posição, situações que muitas das vezes, querem tirar você, aleluia, do caminho, aleluia, querem tirar, querem fazer você, aleluia, perder, aleluia, perder, aleluia, a graça, amém? mas, a oração, Ele fecha a boca do leão feroz, aleluia, a oração quebra todo o jugo, aleluia, a oração, aleluia, faz tremer monte, aleluia, como a palavra do Senhor, ela mesmo diz, aleluia, quando nós oramos com fé, quando há fé, e oração, você pode dizer para aquela situação, aleluia, com aquele monte, mude-se para aquele outro lugar, e assim será feito, que não há nada que a oração, a sua fé, não possa, aleluia, resolver, Deus, Ele não mudou, Deus, Ele continua agindo, muitas das vezes, nós, que nossas atitudes, o homem, que mudou as suas atitudes, aqui na terra, não busca mais, não tem mais temor, ao Senhor, aleluia, quer viver só de, aleluia, de letra, aleluia, não acredita mais, no mistério do Senhor, aleluia, no poder de Deus, muitas das vezes, muitas das vezes, muitas das vezes, muitas coisas têm acontecido, por falta, aleluia, de fé, amém, Deus não mudou, meu amado, Deus continua operando, mas nós temos que continuar a nossa posição, não saia, o inimigo, ele arma, não brinca com o inimigo estrategista, a Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica, então, não se apegue só na sua sabedoria, só no seu conhecimento, amém, busque a Deus, o melhor conhecimento, na verdade, é a palavra de Deus, não se apegue só, aleluia, nos interesses da terra, amém, busque a palavra de Deus, busque a Deus, em primeiro lugar, Deus conhece os teus planos, as duas coisas, você vai acrescentar a tua vida, mostra a Deus que você, primeiramente, busca a Ele, ama a Ele, anseia, cada dia, em buscar a sua presença, nós temos que demonstrar para Deus, não adianta o homem querer enganar Deus, o homem não engana Deus, não, amém, feche seus olhos, meus amores, coloca a mão no teu coração, ou aonde tiver enfermidade aí, não sei, ou no seu coração, na sua alma, é, ou na sua, ou coloca a mão na sua cabeça, aonde for que você desejar, já fica à vontade, amém, quero orar por você agora, creia, esta oração é para quem crê, se você crê, agora mesmo você pode ser curado, sabia, que a oração pode muitos efeitos, não importa o horário que você vai ver este vídeo, não importa o horário, o dia, o que importa, é se você tiver fé, através, e crê, nesta oração, você vai receber a vitória, amém, se crê, eles verás o que? A glória de Deus, você quer ver a glória de Deus na sua vida? Você quer ver o poderio de Deus na sua vida? Então, creia, creia nos profetas, e assim será, a Bíblia diz, creia nos profetas, e assim será, é preciso crê, nos profetas, nos homens de Deus, é preciso, aleluia, crê que Deus usa os seus, aleluia, para interceder, para orar pela tua vida, amém? Amém? Feche os teus olhos, quero orar agora para a sua vida, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, primeiramente, eu quero aqui pedir, meu Pai, perdão pelos meus atos, pensamentos, obras, palavras, tudo que vinha, Senhor, tenta impedir a minha oração para ti, Senhor, eu te peço perdão por tudo, em nome de Jesus, meu Pai. Senhor, meu Deus, te peço agora, Senhor, Deus de Israel, vai de conta essa pessoa, vai de conta esta mulher, vai de conta este homem, meu Senhor da glória, vai de conta aquele estado do meu Pai, Rio Grande do Sul, muitos estão ali, perdão muitos irmãos, irmãs, meu Pai, aqueles que não conhecem a palavra também, muitos que estão voluntários, saíram dos seus lugares, meu Pai, assim, Senhor, está ajudando, assim como a palavra de Deus diz, que nós temos que, aleluia, ajudar, aleluia, o próximo, aleluia, Espírito Santo, meu Pai, e esta mulher que se encontra aí agora sofrendo, quem sabe que as situações, meu Pai Santo, há muito tempo, não tem contado nada a ninguém, tem, meu Pai, meu Pai, tem passado esse sofrimento sozinha, meu Pai, quem sabe é ele sozinho, quem sabe, meu Pai Santo, este homem, esta mulher, não aguenta mais, tanto sofrimento, mas hoje, Senhor, meu Pai, visita, visita Espírito Santo agora, envia os teus olhos, meu Pai Santo, para repreender todo o mal, que foi lançado sobre este homem, esta mulher, este jovem, para colocar esta depressão nele, nela, Senhor, Deus, para dizer que ela não vai vencer, tem colocado coisas que ela não é nada, derrotada, ah, meu Pai Santo, que ela é uma derrotada, ah, que ela não consegue nada, é mentira, é do diabo, o diabo é mentiroso, meu Pai, que o Senhor venha, meu Pai Santo, visitar, Senhor, Deus, em nome do Senhor Jesus, que a Bíblia diz que nós somos importantes, meu Pai, para Ti, Senhor, nós somos importantes, aleluia, o inimigo faz de tudo para que a pessoa não venha conseguir, e não venha obter sucesso, mas em nome de Jesus, quebrado agora, derrotado, todo o mal, em nome de Jesus, sobre a vida dele e dela, e a partir de hoje, meu Pai, todo início de depressão, todo pensamento, meu Pai Santo, que está iniciando sobre a vida dele e dela, meu Pai Santo, que o Senhor joga por terra, vai tirando, vai colocando pensamento de paz, pensamento de alegria, planos proféticos, planos que, meu Pai Santo, que venha, Senhor Deus, aleluia, alegrar, meu Pai, que venha levantar, meu Pai, que venha, Senhor Deus, aleluia, trazer uma nova vida, Senhor, meu Pai, que o Senhor venha transformar, meu Pai Santo, verdadeiramente essa pessoa, é por isso que eu te peço, Espírito Santo, vai curando ela dessa enfermidade maldita que foi lançada, quem sabe foi feito, para que ela venha, estar nessa situação, há muito tempo dessa enfermidade, médico não consegue diagnosticar, mas o Senhor, meu Pai Santo, é o médico dos médicos, e o Senhor agora está curando ela aí, ele aí, curando ela, curando ele, agora dessa enfermidade, desse caroço, desse câncer, todo esse mal, em nome do Senhor Jesus, está jogando por terra, neutralizando, sobre a tua vida, filho, sobre a tua vida, filha, fala, eu tomo posse, desta palavra, desta oração, ah, o Deus de Israel, está te restaurando, restaurando os teus, ele está aí, entrando com providência, no mantimento aí, da tua casa, está aí, entrando com providência, operando o milagre, na tua empresa, filho, aleluia, aquilo que estava indo para trás, que não estava conseguindo mais vender nada, não estava tendo sucesso, a partir de hoje, filho, a mão de Deus está sobre a tua empresa, sobre o teu lar, a partir de hoje, tudo já deu certo, em nome de Jesus, graças a Deus, eu tomo posse, e creio, que a partir de hoje, o inimigo caiu por terra, e Deus abençoe, levanta-te, aleluia, e resplandece, pois a glória do Senhor já chegou sobre ti, amém, tome posse, receba a tua cura aí, quem sabe é um dos teus que está no hospital, o anjo do Senhor está lá, visitando, está cuidando, e vai dando livramento de morte, amém, transformando, e dando assim, transformação, dando assim, livramento para os teus, teus filhos, aleluia, transformando, amém, libertando teus filhos, meu, em nome de Jesus, receba, toma posse, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, receba, 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 transformação, vitória, cura, libertação, alegria, paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, Deus te abençoa, filho, fique na paz, toma posse da palavra, que Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém. Legenda Adriana Zanotto